Sempre as melhores ofertas, o Shop News agora direto do Baratão Utilidades e Confecções. Aqui no Baratão é assim, sempre barato de verdade. Tem confecções de R$ 12,00, mas agora as que custavam R$ 12,00 você paga apenas R$ 10,00. Nas confecções que tinha preço de etiqueta de R$ 7,00, agora preço mais baixo ainda. Somente R$ 5,00. Gostou? Venha pra cá, pro Baratão Utilidades e Confecções e confira. Porque também tem a linha de brinquedos pra criançada, utilidades pra sua casa. Você tem que conferir a linha de alumínio aqui no Baratão Utilidades e Confecções. Tem produtos a partir de R$ 2,00 no departamento de utilidades. É Baratão Utilidades e Confecções. Preço baixo de verdade todos os dias aqui no centro de Porto Velho. Não perde tempo e venha aproveitar, porque o Baratão é assim, ó, barato todo dia.